Pois é, pessoal. Realmente acabou as empresas públicas brasileiras. A Lua conseguiu colocar tanto o Mercadante no BNDES quanto o Jampol Prates na Petrobras. O conselho de administração dessas empresas acabou aprovando o nome de ambos. Isso é uma notícia muito ruim. Eu esperava que tivesse algum tipo de resistência ali. Infelizmente, isso só mostra que a própria estrutura dessas empresas continua com aquela vontade de gastar dinheiro, de torrar grana, pouco se lixando para a eficiência e para, de fato, prestar um bom serviço para a sociedade. Essa notícia foi sugerida por Brasil Ladeira Baixo, Olavo Tem Razão e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, notícias muito ruins essas daqui. Coisa dentro do esperado. A gente já sabia que havia muita composição política por trás, mas é aquele negócio. Depois de toda a roubalheira no governo Lula, no governo Dilma, aí fizemos um monte de leis para proibir que as estatais fossem usadas como coisa política, para o pessoal fazer roubalheira, para o pessoal fazer corrupção, um monte de proteções e coisa e tal. Os estatutos foram mudados, o estatuto do BNDES foi mudado, o da Petrobras foi mudado e coisa e tal. E, no entanto, no que voltou o Molusco. É aquilo que eu falei para vocês. No final das contas, a eleição do Lula foi um salvo conduto do povo brasileiro para roubar. Viraram para o cara e falaram, ok, roubar não tem problema, pode continuar roubando, porque é o que vai acontecer na prática. O mercadante, eu não vou nem chegar aqui, além das coisas ridículas, da incapacidade dele que chega a ser ridícula, só ver aqueles vídeos dele lá da época do Cruzado defendendo o congelamento de preços. Além de ser uma figura tecnicamente muito ruim, ele é um político, claramente é um político. E foi eleito para fazer o que o Lula quer no BNDES. O que o Lula quer no BNDES a gente já sabe, ele já deixou claro. Quer voltar a ajudar os países da América Latina, dar dinheiro para essas ditaduras sanguinárias socialistas aqui da América Latina. Muito triste esse tipo de coisa. Mas, bem ou mal, o conselho de administração do BNDES é composto só de funcionário público, basicamente. É uma empresa 100% pública, não tem nenhum investidor de fora. Eu fico mais preocupado ainda com o fato de que o conselho da Petrobras também aprovou o Jean Paul Prats para o comando da empresa. E aqui eu esperava um pouco mais de resistência. De novo, o Jean Paul Prats, eu confesso que eu não conheço ele, não sei se é boa pessoa tecnicamente ou não é. Mas eu sei que ele foi indicado pelo Lula, então ele não pode ser uma boa pessoa 100%. O cara ser indicado pelo Lula já é prova de que ele tem algum desvio de caráter. E o conselho de administração da Petrobras aprovou o nome dele. Veja, aprovou na seguinte situação. Ele vai assumir agora como diretor interino. Então, ainda vai haver uma assembleia de acionistas que vai acontecer perto de abril. Essa assembleia de acionistas é que vai determinar se ele assume como presidente definitivamente. Mas lembra, assembleia de acionistas, o governo federal é o maior acionista de todos. Então, não tem como fazer de outra forma. Ele vai acabar sendo aprovado. Ele praticamente já está aprovado. O que poderia acontecer seria justamente nessa assembleia agora, que ainda tem um monte de indicados lá nesse conselho de administração da época do Bolsonaro, que poderiam ter vetado, poderiam ter criado o caso, mas o que está acontecendo? O pessoal não quer se comprometer. O pessoal que está ali na diretoria, eles sabem que não vão continuar no conselho de administração, mas eles esperam ter algum carguinho ali em algum lugar. De repente, já negociaram alguma coisa com o governo Lula. Então, acabaram aprovando o nome dele em troca de alguma benesse. Ou seja, já recomeçou o toma lá da cá, a corrupção na Petrobras. Infelizmente, é isso que a gente vai ver daqui pra frente. E depois da oficialização do Jean-Paul Prates, o governo vai providenciar agora a mudança no conselho de administração, que hoje ainda tem muito bolsonarista. Esse pessoal que aprovou o Jean-Paul Prates. Foi por unanimidade. Todos votaram a favor. E agora vai para alterar a estratégia de empresa. O objetivo é ter a maioria no conselho também, para alterar também a composição da diretoria da empresa e implementar uma nova estratégia da política de preços da estatal. Ou seja, o Lula vai sim mexer na política de preços da Petrobras. Vai quebrar a empresa. É, infelizmente, aquele negócio que eu estava falando. O povo brasileiro deu um salvo conduto para corrupto. A verdade é essa. Disseram que é tudo bem ser corrupto no Brasil, não tem nenhum problema, agora aguenta. Vai acontecer a mesma coisa. Essa política de preços vai fazer o quê? Vai segurar o preço da gasolina perto de eleição para ajudar o Lula a se reeleger, para ajudar candidatos petistas a se elegerem. E depois vai tentar recuperar a coisa. E aí, nisso, a Petrobras vai ter prejuízo e vai ficar o prejuízo para o povo pagar, porque estatal acaba acontecendo isso. Enfim, muito triste essa situação. Aqui, ó. Jean Paul Prats tem garantido que não haverá qualquer tipo de intervenção do governo federal na administração da empresa. É, mas você já falou aqui que vai mudar a estratégia da política de preços, que é a principal intervenção que o governo faz na empresa. Então, sim, vai ter intervenção, né? Muito triste isso. O mercado reagiu. A Petrobras caiu 2%. Meio que caiu só isso agora, porque o pessoal meio que já estava contando com isso, né? Havia alguma esperança que o pessoal sacasse lá o estatuto da Petrobras, que não pode político e não sei o que lá. Mas ninguém fez isso. É, pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.